Ana Cássia Meu coração É muito triste Como dói a solidão Chora e chora Também em minhas mãos Meu violão Cássia Meu amor Minha paixão Meu amor Eu tive essa paixão Meu coração Desde que você se foi Nunca mais amei ninguém Eu cresço medo de carinho E só você que me faz bem Boa, Ana Cássia Meu amor Minha paixão Você é a minha mestre Dentro do meu coração É muito triste Como dói a solidão Chora e chora Também em minhas mãos Meu violão Ai, ai, ai Vou-te logo, meu amor Não se for dessa tristeza Como é grande a minha dor Ai, ai, ai Vou-te logo, meu amor Não se for dessa tristeza Como é grande a minha dor Carcinha